Música Atenção, vamos fazer o sorteio, mais um sorteio aqui. Temos um kit do Boticário para sortear. E eu também queria falar que o coffee está servido, tem um lanchinho aqui para vocês. Tem frutas e todas as nossas oficinas estão acontecendo também para vocês aproveitarem. A gente vai fazer então um sorteio do brinde do Boticário. O número sorteado foi o número 13. Então aproveitem as nossas atividades, uma ótima tarde. Pode soltar o som. Iniciou hoje uma série de atividades referentes ao Momento Mulher e Mulheres em Foco, que é uma programação especial envolvendo várias entidades com o objetivo de valorizar e de discutir questões referentes ao mundo da mulher. A FABET iniciou essas atividades hoje. Então o que é que acontece na FABET no dia 3 e quem são os parceiros dessas atividades? A FABET deu abertura então a essa grande programação do nosso município, tendo a colaboração e a parceria na organização de todas as instituições envolvidas com a família do transporte, que são a FABET, a Cooper Carga, o SESC Senat, o SETCOM, a AFETRAN e a SICOB Transcred. Então a nossa programação acontece das 14h às 17h, tendo vários eventos e atividades aqui na nossa instituição, desde direção econômica, manobra, troca de pneus, dicas de moda e estética, dicas de economia financeira e entre outras atividades mais de integração. A próxima atividade vai acontecer na terça-feira na UNC. Exatamente, como nós teremos um conjunto de atividades, no dia 5 e 6, a programação acontecerá na Universidade do Contestado, na UNC, com uma mesa redonda, das 19h às 22h. A Cristiane Verlang, secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Concórdia, vai falar sobre o conjunto desses eventos que tem como temática a mulher, por ser março o mês da mulher, né? Então, o projeto Mulheres em Foco, em Momento Mulher, ele já vem acontecendo há alguns anos e é uma parceria entre a Prefeitura de Concórdia, através do Conselho Municipal da Mulher, com o SESC, e nós chamamos mais alguns parceiros, enfim, né? Cooper Carga, FABET, algumas outras entidades que fazem parte desse projeto, né? O objetivo é realizar atividades de recriação, formação e atividades culturais que tratem de temas do cotidiano da mulher, né? Então, a gente tem uma vasta programação durante toda a semana, iniciando hoje com o evento no FABET, e vai até o dia 10 com o evento do SESC, então, no SESC. FABET, E vai até o dia 10 com o evento do SESC, então, no 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 SESC. Música O SESC, neste momento, Mulher e Mulheres em Foco. O SESC participa, durante o ano inteiro, com ações de cultura, lazer, assistência, educação e saúde. Mas, nessa semana, na semana que estamos comemorando o Dia da Mulher, nós estamos com, especificamente, as ações voltadas para a saúde, para o bem-estar. Então, estamos com uma programação aqui na FABET, hoje, nesse sábado à tarde, de um dia tão lindo, com a programação da nutricionista. Então, nós temos uma nutricionista voluntária, que está aqui fazendo orientações nutricionais, medindo, pesando, falando sobre a importância do cálcio, fazendo também vários apontamentos relacionados ao bem-estar, à saúde e à prevenção das mulheres. Durante a semana, também estaremos participando de toda a programação, findando, no sábado, dia 10, com o SESC Saúde, na unidade do SESC Concórdia. Teremos a parceria da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com orientações sobre o câncer para as mulheres. Então, convidamos a todas as mulheres para que participem dessa semana de comemoração. É o nosso dia e nós precisamos aproveitar, não só no nosso dia, mas na semana inteira, no mês inteiro, no ano inteiro. Então, agradeço também a participação de todos os outros apoiadores. Esse Mulheres em Foco, que é um evento do SESC, junto com o Momento Mulher da Prefeitura, se fundiu e a gente está fazendo uma atividade bem interessante para que todas possam aproveitar, junto com todos os demais apoiadores, parceiros, enfim, todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para esse evento. Andressa Fiorentino dos Santos, que participou de uma sessão de maquiagem. Andressa, como é que foi? Você veio para aprender e por que você acha que a maquiagem é importante para a mulher? Claro que eu não sei me maquiar, daí eu quero aprender a me maquiar para poder ir nas festas e etc. E aqui o pessoal deu uma dica, você conseguiu aprender direitinho? Eu consegui aprender a saber qual que é o batom preferível para mim, a minha maquiagem, porque eu sou muito branca. Então, saiu com as dicas mais importantes, assim. Então, acho que agora você já está pronta para fazer uma maquiagem e ir para as festas. Sim. Então, aqui as pessoas estão recebendo dicas de maquiagem, né? Aqui você está com uma pessoa que está fazendo uma maquiagem. Quais são as dicas mais importantes para uma mulher fazer uma boa maquiagem? Primeiro de tudo, pele limpa. Fazer uma higienização da pele. Corretivo é muito importante, que tira às vezes as preocupações, a pessoa já está com olheiras, tudo. Ela, usando um bom corretivo, ela já tira aquela expressão cansada do rosto. E depois, se ela não tiver tempo mesmo, não tiver disposição para fazer, não tem nada que um gloss, um rímel e um blushzinho já levanta o astral. Quer dizer, três coisas imprescindíveis. Um gloss, um batom, eu sou fã do batom. Um batom, uma corzinha no rosto, um blush e um rímel. E ela está poderosa. E está perfeita. E se ela tiver um tempinho mais, ela pode incrementar um pouquinho mais a maquiagem. Grace Martelli, nutricionista, tudo bem? Grace, você aqui está dando dicas nutricionais às mulheres. Qual é a dica mais importante que você considera e que as mulheres precisam levar muito a sério? Eu digo assim, as pessoas se alimentarem direitinho, fazer seis refeições diárias, não pular as refeições. Porque assim, o nosso organismo, ele pensa assim, não vai entrar nutrientes, então ele vai guardar esses últimos nutrientes que entraram. E nessa guardada, ele guarda gordura também. Se fazer as refeições bem certinhas, o nosso organismo vai gastar. Por isso que emagrece nas refeições certas. Café, lanche, almoço, janta e ceia. E também tomar muita, muita água. Nesse calor que deu, a desidratação é alta demais. Então, tomar bastante água e se alimentar direito. Nesse calor que deu, a desidratação é alta demais. Nesse calor que deu, a desidratação é alta demais. Nesse calor que deu, a desidratação é alta. Nesse calor que deu, a desidratação é alta, mas que dica, depois da água e se alimentar, o nosso organismo vai gastar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma